Música Em Monte Alto SP temos o bairro Jardim Acapulco E próximo ao Jardim Acapulco temos uma estrada que nos leva ao pesqueiro Da onde agora vamos conhecer ele que foi recém inaugurado aqui na cidade Estou no pesqueiro Recanto da Paz aqui em Monte Alto Ele que pertence ao Sr. Luiz Carlos Ferreira de 55 anos Tudo bem Sr. Luiz? Tudo bem Como é que foi essa ideia de montar esse local aqui para entretenimento, para o lazer das pessoas? Para sequência aconteceu na minha vida Eu parei de trabalhar com o caminhão, não pude mais trabalhar e comecei a enganar isso aqui E graças a Deus foi abençoado por Deus, certo? Com outra atividade, a população Então estamos aqui, abrimos isso aqui, acertemos Estão tocando barco para o trem Fica bem próximo da cidade também, né? Fica bem próximo da cidade, do centro da cidade vai dar um quilombo mais ou menos aproximadamente É, vindo do Acapulco, né? É, a vila mais perto é encostada aqui no Acapulco É, logo também está o Jardim das Oliveiras, tem o Veracruz, né? É verdade Muito bem Senhor Luiz, aquele caminhão que nós filmamos agora foi o seu caminhão de muito tempo de trabalho, né? Foi, foi bastante tempo de trabalho, hein? Ali a gente sustentou a família, sustentou a família há bastante tempo aquele caminhão ali, hein? Devido a um acidente que ocorreu comigo, eu precisei parar o caminhão Já faz 15 anos? Já faz 15 anos que o caminhão está parado aí, hein? E aí saí fazendo essa outra atividade aqui, então vamos aí na luta O senhor não é nascido aqui na cidade? Não, eu cheguei aqui em Monte Alto com 10 anos, 11 anos de idade na época Foi em 74, o Elias Badru, acho que era iniciante da prefeitura, da política, hein? Foi a época que eu cheguei aqui em Monte Alto, hein? E aí foi só a guerra, a rodoviária era lá no centro, hein? A rodoviária não era ali Aí nós fiquemos naquele hotel... Perto do campo ali, né? É, é, ficamos naquele hotel São José que tinha ali em cima, ali, perto do campo O senhor veio de que cidade? Ah, quando nós chegamos aqui, nós chegamos do Goiás Nós viemos do Goiás, lá pra cá, né? Fiquei, é... Fiquei lá no Goiás Mas nós era aqui de Caferlândia Próximo de Linz, ali, né? É, próximo de Linz, ali, né? Aí nós resolveu ir pra lá e fomos pra lá, não deu certo por tempo pra trás Aí caímos aqui em Monte Alto e fiquemos aqui em Monte Alto até hoje E qual foi a referência de chegar a Monte Alto? Quem que indicou? Como é que foi esse? Acho que foi o destino, viu? O destino trouxe aí, hein? E já ficou direto por aqui mesmo? Já fiquemos por aqui mesmo, já fomos ficando por aqui e casei, por minha família aqui Você é casado com a senhora? Silmara, eu sou casado com a Silmara, né? Tem quantos filhos? Tenho quatro filhos, né? E estamos aí na peleja, né? Ok É isso aí a minha vida Parabéns pelo Pesca Pag, que obtenha bastante sucesso, né? Devolvendo lazer, entretenimento pras pessoas aí É, aí resolvemos, né? A gente montar esse Pesca Pag aqui e tá aí lutando com isso aqui Este é o local para pesca, para o lazer Está destinado às pessoas Na cidade de Monte Alto e região Um local bem amplo, bem limpo Em uma condição plena Para os visitantes Bem em volta da natureza Faz o atilapia, companheira Opa, aí, tá bom? Tudo jóia Não dá grande Não dá grande Não dá grande Não dá grande Não dá vergonha É essa para levar ou para... Para soltar Para soltar? Pode soltar ela, então É pelo prazer de... Só da pesca Da pesca, né? Não é negócio Não dá grande Olha a foto da filha da vida Não, filha da vida Filha da vida Filha da vida Aí, ó Aí, ó Ô Zé, prepara para filmar Olha, olha, olha a bicha Olha aí, Zé Rapaz, é bom de pesca, hein? Essa é mais pequena daquela O que ele pegou anterior? Aqui no pesqueiro da paz, recanto da paz, o Calé está com peixe. Quem pegou ele para você, Calé? O anzol. O anzol. É, muito bom o pescador, hein? Vai devolver? Vamos. Pode devolver, então. Peixe coitadinho já. Para buscar o habitat dele natural. Não sei se ela está com física, se ela estiver com física, é duro de tirar, né? Quem pegou no osso, né? Olha, ainda beleza. Está certo o pescatismo. Vai com Deus, menina. Olha o tamanho, o osso. Oh, você pegou na minha vara? O que? Você estava comendo, mas agora você não pegou bosta nenhuma. O que aconteceu aí, cara? Estou louco. Não está pegando? A dica de mais, um local de lazer em Monte Alto, SP. Pesqueiro recanto da paz. Parabéns por essa iniciativa aí que prospere nesse seu comércio aí, viu? Então, é isso aí. Tudo de bom para o senhor, viu? Obrigado, igualmente. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti